Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tem uma bichinha alheia que eu tenho aqui. Porra, você segurou quem aí mano? o 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